Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Brush Rush. O meu nome é Graeme Freitas e hoje vamos desenhar Alienígenas de Ben 10 somente com o poder deste meu grande e dotado cérebro porque vai ser feito de cabeça aqui, só com o poder da minha memória. E é a sugestão da vez. O fantasmático. Aquele bicho horroroso, né? Que todo mundo é trauma. Trauma? Traumatizante. Deixou todo mundo com cagaço do bicho até hoje. Eu lembro que eu gostava porque eu cresci vendo Beetlejuice e tal, tanto o desenho quanto o filme. E eu gostava já de um boneco meio fantasminha com esse padrão meio Tim Burton de linhas, espirais e listras. Então era muito a minha praia esse bicho, eu gostava dele. E eu lembro que ele tinha duas versões, ele tinha uma versão mais assim inofensiva e outra horrorosa. E eu acho que a gente vai ter que desenhar as duas. O meu problema agora é que eu lembro muito pouco, mas do que é feito esse quadro. Se não das minhas lágrimas e do seu riso, né? À minhas custas. Vamos embora. Rush Rush Estamos aqui no Photoshop então, gente, com sugestões aqui que vão de um mês a dois anos atrás, ó. O Nicolas, o Isaac, o Net Carlos, o Samson, o Ink Void, o Codec e o BS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. É, sugeriram que eu desenhasse o fantasmático. Um bicho bonito. Vamos lá direto pra coisa boa então. Eu lembro que ele tinha um shape de minhoca, né? Tipo, um fantasminha assim mesmo, né? Uma coisa que assim... Olha o justual saindo aqui. Linhas que se conectam, trazem ritmo, certo? Eu lembro que ele era tipo uma minhoca. E que ele tinha dois bracinhos. Eu lembro que ele tinha tipo dois bracinhos fantasmagóricos assim. Que ficavam meio que fantasmagorizando, né? Alguma coisa assim eram os bracinhos. Agora aqui é aquela coisa, né? Toda a estética e simplificação de Ben 10 que vão dar pra esse boneco seu charme. Se eu não me engano, e eu posso estar enganado, ele tinha um olho torto. Um olho torto na cabeça. Agora, se era uma bola ou se era um ri... Era uma bola, né? Eu não tô gostando. Eu já não tô gostando. E na minha cabeça ele era trespassado assim, né? Todo, todo trespassado de listras. E era isso. É isso que eu lembro. Não tá pronto? Pra mim tá pronto. Aí, acabou, né? Foi o episódio mais curto de todos. Vamos... Vamos dar uma refinada nessa ideia aqui então, ó. Vou pintar de azul pra ficar chique. Certo, agora eu vou tirar aqui o transfer do meu pincel. Pra ele ficar com um traço bem grosso. Vamos então ver se eu consigo lembrar algum detalhe a mais. Será que é a cor... Qual é a cor dos dedos dele? Ou de alguma coisa assim? Então, ó. Eu lembro que ele tinha essa... Esse formatinho e tal aqui da cabecinha dele. Eu lembro desse olho, eu acho. Ele tinha... Ele tinha uma boca. Ele não tinha uma boca? Isso aqui era tipo uma boca com uns dentes assim? Tinha, não tinha? Tinha, tinha que eu sei. E aqui, eu acho que essa listra tinha que ser algo um pouco mais grosso, né? Pra fazer sentido nesse universo de Ben 10. E eu vou supor que isso daqui então vai ser como se fosse um lábio. Que a gente vai colocar alguns dentinhos assim. Porque esse bicho tem que falar de algum jeito, né? Ou não, sei lá, pra mim, aquela voz de fantasma, né? Eu não lembro nada mesmo, de fato. Mas vamos lá. Eu acho que ele tinha... Braços. Braços de alienígena finos e moribundos. Vamos lá. A unha. Eu tô inclinado pela natureza aqui desse personagem a fazer umas unhonas assim, né? Alguma coisa nesse gênero. E eu acho que vai ser mais ou menos isso mesmo que eu vou fazer. Eu não vou conseguir imaginar aqui algo muito diferente pra esse personagem. Eu sinto que é muito isso aqui. Vamos fazer aqui. Será que ele tinha... Ele tinha alguma outra... Algum outro apê... Ele tinha uns tentáculos? Ou era só a versão do mal que tinha tentáculos? Eu lembro do mal ter, tipo, vários tentáculos. Mas eu não sei se esse daqui já tinha alguma coisa. Eu não sei. Eu vou supor que ele só tinha uma boca. Gente, essa boca existe? Uma boca... Tá parecendo um personagem de Naruto. Eu não sei porquê. Ah, talvez a porcentagem ou a grossura dessas listras fique maior aqui embaixo. Até o ponto dele ter um rabinho preto. Se isso não for de verdade, já pode pedir aí, né? Pode começar a mandar a carta de vocês aí pro dono do Ben 10 pra ele fazer essa alteração. Porque ficou muito bom. Tá bom? Ficou excelente. Quase que eu me esqueço de que esse bicho tem que ter em algum lugar o treco do Omnitrix, né? De novo, a gente tá naquele momento em que, pelo jeito, o Omnitrix tende a aparecer próximo do peito. Mas parece que nunca exatamente na onde eu tento colocar ele. Ele nunca tá muito centralizado nessa primeira temporada do desenho. O olho dele... Eu realmente não sei muito bem se eu tô fazendo algo correto aqui ou não. Eu juro que eu não lembro de nada muito além disso daqui. Mas eu acho que tá bom o suficiente pra gente começar a pensar nas cores desse boneco. Eu acho que as cores é... É engraçado. Eu achava que eu ia penar mais nas cores quando a gente decidiu trazer de volta esse aspecto. Eu acho que o que tem de bom das cores de muitos desses personagens é que são padrões, assim, muito icônicos também. Vamos ver se eu consigo lembrar. Eu acho que o tom base dele é algo assim... Normalmente, no B10, a gente tem um tom de sombra também. Então, talvez o tom de luz seja algo um pouco mais claro do que isso. E esse seja um bom tom de sombra. Eu tô sentindo que ele tinha um arrocheado aqui em algum lugar, hein? Não tinha, não? Talvez dentro da boca tinha um tom tipo esse. E eu tô... Ah, mas isso aqui é muito biruduice, né? Muito bonitinho. Eu tenho a impressão também de que a gente vai ter um pouco de dentes e olhos bem amarelados, né? Agora, que cor que é o olho desse bicho? Olha, vocês me perdoem, mas eu não lembro mesmo. Vamos ver. Olho vermelho. Eu amei. Eu não sei se tá bom, mas eu estou amando isso daqui. Eu ainda fico com a impressão de que os dedos dele talvez tenham uma coisa. Falando em biruduice, né? Eu lembro que o biruduice dos desenhos animados tinham as unhas, né? O dedinho dele era todo vermelhinho na ponta. Eu fico me questionando se ele tinha garras ou outras cores nele, assim. Tá ficando estiloso. Tá ficando estiloso. Talvez, talvez estiloso demais. Ah, eu não sei, eu não sei. Será que ele tinha algo nas unhas? Lembra, Guilherme? Lembra? Eu gostaria, se tivesse, que fosse esfumaçado. Mas eu não sei se tem muito gradiente no Ben 10. Agora vai ter. Eu vou arriscar. Esse vai ser o meu design inicial. Eu vou agora tentar fazer a versão cabulosa dele. Depois a gente revisa um por um, né? Não vai ter jeito, porque a gente vai ter que fazer um episódio duplo, especial aqui. Então, Fantasmático 1 tá aqui. Seja feliz, meu filho. A gente vai descobrir logo lá. Espere mais um pouquinho. Vamos lá, então. Fazer o segundo. Fantasmático nível 2. Eu lembro que o bicho fica cabulosíssimo. Bravo. Xarope, né? Todo enfesado. E eu lembro. Eu não sei se eu tô confundindo com aquele personagem do Hora de Aventura. O Lich do Hora de Aventura. Será que eu tô confundindo? Mas eu lembro. Que era algo meio assim, ó. Era uma cabeça invertida. Não, 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 não. Tem que ser uma cabeça... Tem que ser a cabeça aqui. E o fino aqui. E dois olhos de alienígena, assim, meio que olhando pra cá. Não tem a menor chance de ser isso. E aí, tipo, uma boca e um nariz, assim. Só que ele olhava de ponta cabeça pra gente. Gente, tem como ser isso? Na minha cabeça, a diferença é que ele era meio que aberto, assim. E aqui a gente tinha vários tentáculos nojentos fazendo tentaculices aqui embaixo. Era mais ou menos isso que eu me lembrava. E eu imagino que ele também deva ter mãos ainda mais cabulosas, né? Será que ele era meio simétrico? Tipo, como se um braço fosse mais embaixo e outro mais em cima? Aqui eu acho que eu já tô inventando ao invés de tentar fazer o personagem. Mas eu lembro que dava uma dorzinha olhar pra ele, assim. Tinha uma sensação meio dolorida, de tão torto que era o bicho. Eu vou aumentar bastante essas unhas. Fazer um negócio, assim, bem exagerado. Eu acho que tá parecido. Assim, se eu acertar em conceito como é que era esse bicho, eu já vou ficar muito feliz. Porque eu acho que esse é um dos desafios mais difíceis, assim, do Ben 10 que eu já enfrentei até esse momento. Imagino também que ele tinha suas curvas e tal, alguma coisa do gênero. Será que tá bom isso? Ai, Jesus. Tá, 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 tá bom. Eu vou tentar refinar daqui e ver o que que acontece. Eu acho que ele tinha uns espinhos nas costas. Eu acho que ele tinha. Vamos lá, então. Eu lembro que ele era feio, mas feio de doer, assim. Tá faltando feiura nele. Eu não sei exatamente o que que eu tô fazendo errado. Talvez tenha mais detalhes aqui nessa boca. Não faz sentido nenhum esse crânio que eu montei aqui pra ele, né? Mas eu lembro que era... Eu lembro que parecia uma cuia, assim, uma abobrinha. Eu lembro que era algo meio assim a cara dele. Eu posso estar completamente errado também. Tá viajando aqui na maionese. Vamos tentar fazer um narizinho mais estiloso pra ele. Esse daqui tinha que ter um olho fino, né? Não tá dando certo, não. Não tá dando certo. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Não é muito isso, não. Eu acho que ele precisa também de um pouco mais de estrutura anatômica aqui, assim. Como se fosse uma costela aqui pra ele. E disso a gente vai puxar essa abertura aqui no meio dele. Porque eu lembro que tinha um pouco dessa ideia, tipo, de uma coisa saindo de dentro da outra e tal. E agora vamos puxar os tentáculos. Ok. E aqui, tudo mais. Ok. Olha, não sei se tá ficando legal, mas tá ficando divertido. Nossa, faz tempo que eu não desenho tantos tentáculos assim. Eu gostava de uma época de ficar só desenhando coisinha, assim, entrelaçando dessa maneira, sabe? Então você tem que pensar um pouco nessas partes que estão na frente. Pra depois tentar, por exemplo, fazer isso daqui agora que eu fiz aqui, ó. E aí você cruza um pedaço com o outro. Então tem vários desses pontos de intersecção, né? É gostoso, tipo, ficar preenchendo o fundo de desenhos com coisas assim, sabe? E aí você consegue... É divertido, é divertido. Ou não, né? Coisa de doido. Mas eu lembro que isso me trazia alguma alegria. Eu tô com a impressão de que ainda havia nesse daqui um aspecto de pano rasgado. Como se ele fosse um manto mesmo, assim, uma coisa decrépita e, tipo, só a capinha do Batman balançando no vento, né? Se é que você me entende. Eu vou fazer ele aqui, então, um pouco mais forte, né? Assim, com braços mais braçudos. Vamos colocar um pouco mais de detalhe nessa mão aqui, assim. Só pra ver se a gente consegue dar uma valorizada no aspecto de horror que tem nesse personagem. Olha aí, olha aí o bicho vindo. Pô, isso me lembra muito o Venom, porque a minha paixão por desenhar mãos com dedos pontudos, né? Porque não é muito bem uma unha, veja bem, né? Não é só, tipo, o Inuyasha, né? Que tem uma unhazinha, assim. E aí você fala, ah, legal, Inuyasha, você tem unha, parabéns, né? É um pouco diferente disso. É uma dedo-unha, né? Tudo junto. E eu acho muito divertido esse tipo de design. Vamos fazer um pra cá e um aqui. Pô, não, esse aqui tem que ser pra dentro. Aí, ó. Só essa borracha aqui não agradou. Pô, mas, olha, foi bem, foi bem, foi bem. Hora de pôr corno, esse terror... Ah, espinhos nas costas. Eu tinha falado e quase esqueci. Oh, 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 oh. Será que tem? Eu não sei. Eu não sei se tem. Mas que ficou bonito, ficou. Ficou muito bonito. E dentes, né? Aquele outro, eu fui com essa ideia de ter uma boca no meio do corpo e tal. Não é possível que esse aqui não tenha dentes também, né? Eu vou colocar pelo menos uma parte aqui como se fosse uma boca, assim. Uma boca de Venom aqui no meio. Pelo menos uma. Isso não tá certo. Gente, você aí, nesse momento que tá vendo o vídeo, numa escala de 0 a 10, como é que você acha que tá indo o meu desenho antes das correções, hein? O quanto que eu fui capaz de lembrar só com o poder do cérebro aqui desses personagens? Eu não sei, não. Não tô muito confiante, não. Então, torça por mim. Deixa eu preencher só algumas linhas aqui pra facilitar na hora de a gente fazer ali o nosso baldinho de tinta. Vamos tentar pôr uma cor nisso. Ok, eu peguei um tom similar de verde e eu vou tentar... Pô, que cor que era? Eu lembro que isso aqui era um crânio. Eu tô me sentindo tão mal. Eu tô me sentindo muito mal porque eu acho que eu tô cometendo algum erro idiota. E eu não sei qual é. Mas eu não tenho como corrigir agora, então é só isso que me sobra mesmo. Tá muito feio. Será que ele era mais corcunda, assim? Tipo, eu acho que tem uma boa chance dele ser mais corcunda do que eu tô fazendo. Mas eu não vou corrigir, não. Vai ser desse jeito aqui. O desenho de cabeça tem que... A gente tem que aceitar. É um programa, né? Afinal de contas, sobre aceitar a limitude da nossa capacidade pura e limitada. Lembrar a importância das referências, mas também valorizar a importância. Aprender os fundamentos do desenho, porque aí mesmo sem lembrar alguma coisa decente, é capaz de surgir. Vamos lá fazer aqui, então. É, eu vou pintar o olho do mesmo jeito que eu pintei o outro. Ele ficou meio fofo, né? Eu não sei. Quer dizer, nas minhas definições de fofo, isso daqui se encaixa. Eu vou pintar a parte de dentro da boca dele. Pô, podia ser um roxo parecido, né? Que era uma coisa meio assim. Eu vou pegar esse tom de novo, vou espalhar ele pra cá. Eu acho que os tentáculos aqui embaixo, todos tinham essa cor meio arrocheada. Talvez com alguma listra. Não sei dizer. Nossa, nossa. Mas tá ficando legal isso daqui. Eu sei que não tá parecido, mas se tiver legal, eu já tô feliz. Deixa eu tirar um pouco de algumas partes aqui que não são tentáculos. Como essas. Isso aqui. Deletou. Se a gente for seguir a mesma ideia do outro, é pra ter aqui umas linhas de contorno, né? Uma cor escura bem forte. Durante todo esse personagem fazendo essas listras interessantes aqui por todo ele, né? Então aqui pra cá. Aqui assim. Talvez nessa parte também. Depois a gente põe ali um amarelinho naquele de dente. Põe um pouquinho aqui na borda. Ah, eu fiz umas listras aqui no braço também. Eu vou fazer como se elas terminassem mais ou menos por aqui, assim. Elas fossem se enrolando e terminassem em algum momento aqui, assim, no braço. Eu não sei se isso tá certo. E esse treco nas costas? Será que é escuro? Ó. Tá ficando elegante. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Você está completamente errado, mas pelo menos você está bonito. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu vou repetir a mesma dose aqui na mão dele. Esse eu acho que é um pedaço que eu... Eu acho que eu sinceramente eu sei que tá errado. Eu não tenho como isso daqui tá certo, né? Essa parte das unhas aqui. Mas... Eu tô legal. Eu não sei vocês, mas eu tô um pouco ansioso pra ver como é que... Ai, meu Deus do céu. Colorir um pouco aqui embaixo desse peito, ó. Pra gente ter uma sombra. Vamos pegar um tom aqui pra esse crânio. E botar uma sombrinha aqui nele também. Eu não tenho a menor chance disso aqui tá certo. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Eu tô sentindo que era pra ter uma lista aqui. Gente, será que os animadores... Bom, eu nunca mais... Eu me policiei muito em outros momentos dentro dessa série. Falando assim, pô, ninguém animaria um negócio desse de verdade, né? Daria muito trabalho. E toda vez que eu pensei nisso, estava lá. A Ben 10 tinha feito. Ben 10 fez e não ligou. Ben 10 superou todos os limites do que eu achava razoável. Eu acho que tá fazendo sentido. Tem aqui umas listrinhas nos tentáculos e tudo mais. Um pouquinho de sombra junto. Deixa eu... Deixa eu... Eu não posso comparar com nenhuma referência, mas... Talvez... Talvez ele seja um pouquinho mais claro, o corpinho dele. Talvez algo assim. Um pouco mais amarelo. Bom, vamos colocar uns dentinhos amarelos aqui nesse... Nessa boquinha aqui no peito dele. E vamos colocar também aqui na própria caveira, porque senão não vai fazer sentido nenhum, né? Apesar que eu acho que já não tá fazendo muito sentido mesmo. Ok, temos aqui então nossas duas versões de fantasmático. Fantasmático número 1 e número 2 aqui. Lógico, né? Era pra ter uma diferença de escala entre eles. Eu acho que esse daqui, né? Ele é pra ser um pouco menorzinho, assim, né? E esse daqui é o grandão e tal. Pô, ficou maneiro, assim. Deixa eu... Deixa eu fazer isso. Então, ó. Fazer... É isso aqui. É isso aqui. Esses são os nossos... As nossas versões... De cabeça... Desses personagens. Vamos agora ver. Trazer umas refs e comparar. Ok? Ok? Eu vou olhar agora. Ok, ok. Nossa! Ele é branco, branco, branco. Ele é muito branco. Eu achei que ele era mais verde. Ah, que imagem bonita. Que imagem legal. Esse aqui tá bem... Tá bem... Nossa, e aqui é... Ok, ok. Ah, era um olho só. Lógico que é um olho só. Ah, meu Deus. Será que ele... Ele não tem um monte de tentáculos? O que que... Um monte de tentáculos. Deixa eu caçar aqui umas halfbow e a gente vai descobrir. E aqui temos algumas referências. O pessoal deu pra ver o que que eu errei, o que que eu acertei, né? Aqui, eu acho que o recado geral até que deu muito certo. Dá pra ver que tem algumas coisas pra mudar aqui. Mas eu acho que eu tô muito feliz. Eu só não pensei em unir esses dois contextos. Mas parece que algo que esse personagem, né? Esse alienígena faz com alguma frequência. É isso mesmo de, tipo, abrir uma parte dele e aparecer aqui toda essa nojeira de tentáculos Meio Tim Burtonescos, né? Mas eu não sei necessariamente se isso daqui é um desenho de fã ou não. Esse me parece ser o design mais oficial, assim, que eu pude achar. Mas o layout geral tá muito próximo. Eu tô muito feliz. A curvatura inicial do bicho tá muito boa. É, só que ele continuava terminando numa cauda, né? E eu não lembrava que a cor dele ficava tão predominantemente roxa, assim, que nem essa. Não fazia a menor ideia, a menor ideia. E, lógico, né? Talvez não é pra ser meio lógico, mas ele tem um olho só ainda, né? Vamos redesenhar por cima dos nossos desenhos com essas novas informações. Vamos refazer o nosso primeiro design, então. Eu vou deixar a opacidade super baixa e vou desenhar por cima desse meu personagem com as referências que eu tô tendo ali do lado agora. E tudo está ficando cada vez mais claro. Eu tô muito feliz com as coisas que eu consegui acertar. Eu acho que esse, talvez por ser um personagem que não é tão complexo, né? Nessa primeira versão, deu tudo muito certo. Mas algo, assim, que eu realmente não esperava é o quanto que... Ele é branco mesmo. Ele é um boneco quase engraçado. É quase como se ele fosse um fantasma. Mas pra gente começar a arrumar esse personagem, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer aqui é que a cabeça dele tem que ser um pouco menor pra gente ter ombros um pouco maiores aqui. A gente dá uma ajustada geral nessa proporção, né? Também achei muito curioso como ele tem essas dobrinhas aqui, né? Nas axilas e algumas outras partes do corpo dele. Na caudinha dele ali, ele tem uma caudinha meio flácida, né? É um pouco esquisito, pra ser sincero, mas eu entendo, eu acho. Essa ideia de que, pô, isso daqui é um fantasma? É, mas também é uma criatura orgânica e estranhamente viva, né? De algum jeito. Uma coisa que eu gostei aqui, né? Olhando pra esses novos braços, é que ele tem uma protuberância no cotovelo. E eu sou um grande defensor do cotovelo pontudo. Eu acho um ótimo design. Aquela coisa extra que deixa o personagem mais interessante. Agora, essa mão dele tem os dedos compridos e, curiosamente, arredondados nas pontas, né? Tem uma coisa meio ET Bilu aqui, né? ET de Varginha. Uma coisa um pouco de alienígena clássico, né? Que normalmente é um pouco difícil de se ver no B10, de alguma medida, exceto quando é exatamente isso. Tô pensando se dá pra ter aqui essa mão talvez numa pose mais parecida com aquela, onde a gente tem uma pequena sobreposição aqui dos dedos. Talvez algo mais assim. Aquela mão ali tá um pouco mais pontuda, né? Ficou meio... Tá meio esquisita, mas... Ah, eu gosto, eu gosto. Temos uma mãozinha mais... Um pouco mais ousada, vai. Pra falar que a gente não tentou fazer uma coisa um pouco mais ousada. Pô, ali eu tô vendo vários shapes maneiros na mão dele. Eu vou tentar trazer isso daqui também pra cá. Vou tentar trazer aqui pro dedinho dele, ó. Brown. Pegar umas curvona maneiras aqui na mão dele. Umas retas vindo. Aí o bicho, ó. A proporção... Nossa, a proporção... Só arrumar essa proporção, né? Ele é um pouco mais esticado, a cabeça é um pouco menor. Já ajuda muito. Agora vamos fazer o novo olho dele. Mais ou menos aqui assim. Ok, ok. Acho que dá pra descer um pouco esse olho. E é um olho... Estranhamente pequeno. Eu... Eu acho que o olho maior deixa ele um pouco menos medonho. E ele tem uma dobrinha. Ó, eu gostei que eu consegui lembrar que tinha esse shape vindo de um ombro a outro aqui. E que é dele que vai brotar. Isso eu não lembrar. Não ia lembrar. Que é dele que brota o negócio. Olha lá. E aqui temos mais umas dobrinhas. E aqui isso vai desembocar em várias outros padrões que vão se repetindo durante o nosso boneco. Pelo braço dele todinho. Pelo menos... E esse aqui uma volta pelo menos. Tá aí, rapaziada. Ai, que design bonito. Que design bonito. Sem dúvida. Sem dúvida. Um belíssimo design. Deixa eu preencher um pouquinho melhor agora essas partezinhas aqui. Rapaziada. Que bicho bonito. Que bicho bonito que ficou. E vamos lá fazer a cor dele, né? Que ele não tem... Tem quase cor nenhuma. Parece que esse cinza é um pouco matizado pro azul, talvez. Ou pro ciano. É, eu acho que ele é um pouquinho matizado, hein? Tem uma cor aí, eu acho. Vamos ver? Vamos ver. Se tiver, ó. Se a matiza aqui na direita foi igual essa que eu escolhi, eu acho que esse vídeo já merece um like, não é não? Pô, pera aí, né? E vamos fazer uma sombra aqui em algumas partes dele. Eu vou fazer meio que na contramão ali do nosso... da nossa referência. Só pra ficar um pouquinho diferente. Eu acho que não tem nenhum problema a gente fazer a sombra do outro lado. Essa mão aqui tá a mesma coisa. Nem fiz nada diferente. É, depois de tanto... Tanto bem dez de cabeça, eu finalmente descobri que o fantasmático tem um sovaquinho com dobrinha. E ele tem um olho rosa, magentão, curiosamente dessaturado, né? Ele não é um... Nossa, é mais dessaturado que isso. Por que que ele é tão aqui no meio, né? Ele não é um tom... Eu achei que teria que ser tipo isso. Porque ele tá morto, né? Não tem como ter muita cor mesmo. É, vamos botar aqui um branco bem claro pra cá. E em algumas imagens varia um pouco como é que tá a colorização aqui desse Omnitrix. Mas quando que o Omnitrix apareceu com a mesma cor em dois desenhos? E agora tá na hora de comparar esses dois. Pera aí. É, é lógico que o meu design dá muito menos medo, né? De fato, tá um pouco diferente. Mas eu acho que eu tava muito perto dessa vez, hein? Ó, pertíssimo. Vamos ver como é que fica o nosso próximo bicho. Ali eu vou ter que desenhar bastante. Ali não vai ter jeito. Vamos lá, ó. Aqui tem mais de referência que eu achei. Algumas um pouquinho diferentes. Eu acho que tem algumas... Esses daqui são duas épocas diferentes do desenho. Eu não sei qual que é a mais nova, qual que é a mais antiga. Mas eu já vi aqui tudo que eu consegui fazer de correto e de errado, né? Eu acho que essa referência aqui eu vou deixar ela bem grande, subir um pouco pra cima, né? Porque subir pra baixo é muito complicado. Vamos lá. O verdadeiro fantasmático. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou começar refazendo a cabeça. Uma coisa que eu já tô vendo, parece que até a própria cabeça dele já tem um pouco dessa estética, desse elemento da torção, né? Ele é um bicho retorcido. Mas o narizinho, o narizinho tá tão parecido. Eu tô muito feliz com esse nariz. Dá pra ver que a cabeça dele... Em alguns desenhos ela parece um pouco mais quebradiça, né? Mais... Um shape um pouco mais interessante acontecendo. Às vezes ele é um pouco mais simples. E ele tem lábios, né? Ele não é necessariamente um crânio, né? Ele tem aqui um pouquinho de carne que sobrou nesse bicho. Um zóio muito similar com aquele que ele tinha antes, né? O que faz bastante sentido. Aqui essa relação estranha aqui entre as partes. Os dentes... Ah, os dentes. São compridos, quebrados, irregulares e amarelados. Não, não. Eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim. É. Ok, uma coisa que eu tô gostando. Aquela corcunda bem grande, antes da gente entrar no shape do personagem, existe de fato. Nossa, se eu for fazer a partir disso daqui, ele vai ter que ter 20 metros pra cá, né? Porque a cabeça dele é bem pequena. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa cabecita, vou diminuir ela aqui, pra ver se a gente consegue manter a proporção do resto do corpo mais ou menos parecida, né? Então, ele tem aqui uma corcundona e um pescoço. Daqui sobem algumas coisas que me lembram um outro alienígena. A gente fez algo parecido com isso. E ele tem uma certa crista acontecendo aqui. Nesse outro, tem alguns espetos nas costas. Mas nesse daqui, não tem nessas imagens aqui. O povo que sabe aí pode me dizer melhor por que isso tá acontecendo, por que tem esses dois designs. Tô achando muito interessante perceber todas essas variações que tem aqui. Então, eu vou usar esse mesmo lugar pra fazer o ombro. Ele tem um ombrinho de trianglinho, ó. Todo, todo ele aqui. E o bíceps, nossa, tríceps. Olha o shapezão desse braço. Meu Deus do céu. Aí já vem aqui, seguindo o cotovelinho. O braço meio de uma salsicha meio mole aqui. Vamos tentar deixar isso um pouquinho mais reto, só pra ficar um pouco mais do mal. E uma mão comprida. Comprida demais. Bota comprida nisso. Eu vou subir todo esse boneco pra cima pra ver se a gente consegue mais espaço. Nossa senhora, por que eu inventei de fazer ele com os tentáculos, né? Vamos lá ver aqui do outro lado do ombro. Tem algumas coisas rolando aqui também. Eu vou tentar fazer parecido com o shape original que a gente tinha desenhado ali. E eu gostei que ele abre mais ou menos. Tem uma dobrinha, tem uma dobrinha. Lembro que eu fiz. Só que ele tem essa marcação escura pra cá. E ele abre nesse padrão aqui, né? A boca. Aquele é dente? Não, não é dente. Não é dente. Mas dá pra ver que tem uma das versões aqui. Ele tem meio que uma parte das costelas, né? Aparecendo. E é isso que dá esse shape engraçado pra ele. Meio que assim, né? Aqui como se tivesse... Alguém tivesse mordido ele na lateral. E tivesse aparecido aqui essas partes de tripa dele. Como se fosse algo assim. É um bichinho nojento, né? Dá pra ver aí que não é um bichinho muito normal não mesmo. Mas, bom... Aqui tem uns fiapinhos pendurados. Gosto. Gosto muito de fiapos que se penduram. E aí, a partir daqui, a gente consegue ir reduzindo o tamanho dele. E puxando uma caldinha pra ele. Eu vou fazer um pouco assim. E aqui a gente consegue fazer umas dobrinhas. Puxa pra cá. E aqui ele tem... É engraçado. É como se a forma nua e crua dele fossem essas listras, né? Esse branco com listras. E isso aqui é como se fosse uma roupa, né? Que ele veste. Uma coisa esquisita. Que ele tá... Ele tá usando uma pele secundária, né? Que vem por cima. Não é muito bem a pele dele de fato. É... Vamos puxar pra cá, então, ó. Um tentacolinho. Dois tentacolinho. Três tentacolinho passa por cima do desenho. Depois a gente apaga. E vamos fazer mais um pra cá. Mais um aqui, vindo aqui. Certo. Aí a gente consegue apagar pra cá. Pra ver ali. Nossa, eu acho que eu tomei um... Tomei uma invertida baneira aqui, hein? Eu tô achando que eu tomei uma invertidona. E tem pelo menos três listras brancas aqui. Pelo menos é assim que eu tô vendo essa divisão. Não. Vamos continuar que está faltando um pouco aqui Vamos fazer mais então um pouquinho de listras aqui Já me recuperei aqui Num certo abalo Vamos fazer mais umas aqui assim Que bicho complicado da desgrama Uma coisa que eu consigo perceber nos seus longos braços É que ele tem nessa mãozinha Nessa mãozinha bem pequena que ele tem Um monte de espinho horroroso Gente, como um ser humano anima um design desse? Como pode um negócio desse? Estava preocupado com algumas coisas Acabou que as minhas preocupações foram completamente infundadas Porque o que faz esse bicho ser difícil são outras São muitas outras coisas que eu nem poderia imaginar Dá pra ver que ele tem um dedão e quatro dedos mais compridos Pelo menos, quer dizer, três outros dedos aqui Que compõem esse shape de mão dele Nossa senhora Preciso de mais espaço Mano, desse bicho! Não, peraí, acho que essa mão está muito grande Aqui, ó Acho que pode ser algo assim Então, nossa senhora Ok, aqui cabe Aqui cabe essas oito Então um negócio meio assim Acabou que o shape do bicho Foi tão diferente do que eu tinha antecipado Que o meu design original Sinceramente sumiu, né Foi pras cucuias Eu vou passar uma linha de contorno externa Em todo esse boneco aqui E eu volto pra gente colorir ele rapidinho Pronto, passei um contornão extra aqui em cima dele Só pra gente ver o que acontece E dá agora pra gente começar a colocar umas cores bonitas nesse bicho Faz aquela seleção Inverte Encontrar o tom de roxo cinza Que é o tom desse bicho Um pouco mais desaturado Um pouco mais azulado Um pouco mais azulado Eu acho que é isso Ele tem um tom de sombra bem neutro também Assim, né Olhando pra essas refs aqui Bem neutro Engraçado, né A maioria dos personagens do Ben 10 Tem aquela sombra muito discreta Esse daqui Eu tô com a impressão de que a sombra dele Fica meio que do avesso, né Ele fica contra a sombra E isso não é muito usual, né Normalmente a gente tem um personagem sempre aparecendo Com bastante iluminação, né E lógico, né Faz todo sentido pra este personagem tão obscuro Ser assim, né Mais reservado Mais tímido, né Mentira, mas É uma opção assim muito interessante Que às vezes é o tipo de detalhe Que pode passar até despercebido, né Eu acho que eu só entendi agora, assim Quando eu botei a mão na massa Que, peraí, olha lá Isso daqui tá acontecendo, né É isso que tá também dando pra esse personagem Esse aspecto tão medonho que tem Não, mas fala sério Esse design aqui Em questão de complexidade Ele, nossa Ele dá um soco no outro fantasminha Retém uma simplicidade Uma imponência Eu acho que isso é uma das partes, assim Mais difíceis Desse rolê todo E é isso que cada vez eu aprendo mais Quanto mais eu desenho O personagem de Ben 10 É o quanto dá pra gente Encontrar força Nessas linhas simples, né Nessas direções Bem delimitadas Nessa economia de traços Porque, a princípio Parece que é a limitação Que vai só te deixar Um pouco mais fraco, né Pô, eu tenho menos opções Menos recursos Menos formas Pra descrever aquilo que eu quero Mas Quando você consegue, né Fazer isso Olha a diferença que dá, né Olha o... Por exemplo, eu fiz um milhão De listrinhas finas Nesses tentáculos dele aqui Sem... Sem ter nem pensado Por um momento, assim Que são só Três pequenas listras Bem grossas Em cada parte, né Em cada tentáculo que ele tem Isso é muito legal Como ele fica complexo Mesmo sendo, né Um número tão reduzido, assim De listrinhas que tem aqui nele É... Eu tô vendo que eu colori Um pouco diferente aqui Algumas coisas do que eu tinha Planejado inicialmente Mas eu acho que não tem problema Eu tô reparando também Que eu tô colorindo aqui, né Essas listras dele Com esse tom Do crânio Mas elas não são iguais, né O crânio tem um pouquinho De amarelo Mas... As listras são bem Desaturadas mesmo Então eu vou Separar esse pedaço Vou tirar bastante Vou tirar bastante Essa opacidade Talvez até aumentar Um pouquinho o brilho Ah, tá Então os ossos Da costela Retém esse tom Mais amarelado Junto com o crânio E as faixinhas internas Aqui São mais clarinhas mesmo E tem esse tom escuro Tem dois tons, né Tem um tom de cinza Bem escuro E a gente vai trocar ele Com um preto quase completo Aqui em algumas partes, né Então vou fazer aqui Essa pequena seleção Agora tá faltando Só sombrear Essas partes mais claras Aqui Do crânio E dos tentáculos Vamos fazer isso Olha aqui que coisa maneira Pra gente fazer esse brilho Nos tentáculos, né Uma coisa que funciona Super bem É ter esse contorno De sombra Dos dois lados E só manter A parte luminosa Ali realmente no meio, né Então olha só Que efeito bonito Que faz, né Isso quando a gente Tá lidando com Uma limitação, né Na quantidade de valores E de cores Que a gente tem pra trabalhar Esse tipo de artimanha aqui Nossa Isso faz uma diferença Danada na hora de trazer Esse aspecto mais Mais tátil, né Pro desenho Então olha aqui Já dá uma Nossa, é uma outra cara Com certeza Então deixa eu aplicar isso também Aqui em algumas outras partes Desse bicho E tem mais alguns pontos aqui Especialmente nas mãos dele Que estão precisando De um pouco de carinho aqui De umas cores diferentes Eu achei curioso Ele ter as unhas Bem azuladas, né Porque ele já é um personagem Assim, bem dessaturado Eu não acharia esquisito Se as garras dele aqui Fossem completamente pretas Ou cinzas também Assim como outras partes do corpo Mas acho que, né Cria um certo Um certo contraste Uma certa separação Ter essa matiz Um pouquinho diferente Ela ainda é bem dessaturada Mas ela é um pouquinho diferente E acho que ela faz diferença Assim nesse design Mas é o tipo de diferença Que eu acho Que eu não sei Se eu faria assim É, eu tô percebendo Que talvez Esses espinhos aqui Eles não tenham Cor diferente, ó Engraçado Eu acho que eu colocaria Cor nesses espinhos E não nas unhas Bom, tá aí Alguma coisa Alguma coisa Tem pra aprender aqui Vamos pegar aquele tom Mega escuro Que a gente tem ali no corpo E trazer ele aqui Pras garras É engraçado, né Dá esse aspecto quase vítrico, né De material bem brilhoso Bem liso E no caso de garras Isso traz esse aspecto afiado também, né Essa coisa bem cortante Vindo pra imagem E com o quê? Dois tons de cor só, né Olha Coisa mais eficiente Acabou? Não acredito que acabou A única coisa que tem ali Naquele design Que não tem no meu Que sobrou assim, né Que ficou faltando É que ali parece que tem tipo Uma veia aqui Assim, nojenta Amei Caraca Que bicho legal Que bicho legal Não tem como, meu Não tem como Vamos só Colocar aqui uma Uma corzinha Mais aqui assim Lábios Nos lábios dele A gente tem Uma manchinha mais clara Aqui assim Meus amigos É, vamos Eu já tô vendo ali A sombra do anterior Mas vamos comparar E ver como é que ficou de fato Deixa eu ver Assim Não é Não é Não tá tão diferente Gente Pô Gente Assim Ó Coisas que eu acertei Pra eu ficar menos triste Ele tem Vários tentáculos Que saem de uma abertura Do corpo dele Certo Eu vou considerar isso uma grande vitória Ele tem um crânio Cabeço Shape da crânio Eu acertei bastante É lógico que ele só tem um olho Guilherme Lógico A parte dos espinhos Nas costas Ele tem um pouco De uma crista Ali Na onde seria Queixo dele Mas é É um shape Que funciona Funciona super bem Mas as proporções O tamanho do braço A minuscleza Da cabeça Isso Eu acho que Nem se eu quisesse Eu teria acertado É muito diferente Muito diferente Que design bonito Do escambau Que bicho maneiro De se desenhar Que experiência gostosa Que foi fazer Mais esse desenho De cabeça Aqui pra você Se você quer me ver Desenhando mais personagens De Ben 10 Ou de outros desenhos Deixe aqui embaixo Nos comentários Sugestões de personagens Que eu vou escolher Algumas pra fazer No próximo vídeo E citar você Aqui no começo Desse conteúdo Outra coisa importante Gente Se você quer aprender A desenhar A pintar A fazer 3D Comigo Dá uma olhadinha Nos cursos do canal Brush Rush Daqui a pouco Tá chegando a Black Friday Então faltam poucos dias Já vai colocando O seu e-mail Lá pra receber Aquele bilhetinho Aquele lembrete Na hora que o negócio Estiver rolando A promoção estiver vindo Vai chegar ali Aquele trequinho No seu e-mail Falando que agora Os cursos estarão Com 50% De desconto E tem uma novidade Vindo por aí Pra quem olhar lá no site Eu vou anunciar melhor Um pouco mais pra frente Fiquem de olho Que eu acho que vai ser Bonito, viu? Sinceramente Se eu não tivesse me esforçado Tanto pra fazer Isso aí que eu tô fazendo Esse desenho aqui Não ia sair não Não ia sair não Desse jeito aqui Do jeito que saiu aqui Isso aqui é novidade Até pra mim, meus amigos Estou muito feliz A gente se vê no próximo vídeo Então, pessoal Muito obrigado Valeu e Falou!